O Plano Integrado de Intervenção da Província de Luanda para os próximos cinco anos, orçado em mais de 5 bilhões de quanzas, foi aprovado pelo Conselho de Ministros em sessão especial orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. No final da sessão, o Governador da Província de Luanda, Manuel Homem, explicou à imprensa que o plano prevê a implementação de projetos nos domínios das infraestruturas, saneamento básico, macro e micro drenagem, das águas, da energia, bem como nos domínios das vias de comunicação, saúde e educação. O que irá permitir que, já em 2023, projetos paralisados há alguns anos na província de Luanda, voltem a serem concluídos e, também, novos projetos, nos domínios que fiz referência, também possam ser concretizados. Portanto, nos próximos cinco anos, temos que reforçar, por exemplo, no domínio das vias de comunicação, todas as saídas de Luanda, faço referência, por exemplo, às estradas a norte, Benfica-Barra do Kwanza, ou Catete-Maria-Tereza e Viana-Cacoaco, digo, para Caxito. Portanto, estas vias estruturantes para a província de Luanda foram consideradas como prioridade, que devemos, também, assegurar. No plano integrado de intervenção da província de Luanda, consta, igualmente, um conjunto de obras que visam a requalificação de alguns bairros de Luanda, como o Marçal, Terra Nova, Bairro Popular, Camamão, entre outros, bem como os projetos de requalificação da Marginal da Corimba e da instalação do caminho de ferro para o novo aeroporto internacional de Luanda. Manuel Homem informou que a materialização do Plano Integrado de Intervenção da província de Luanda contou com a contribuição de todos os departamentos ministeriais que contribuem com mais de 6 bilhões de Kwanzaas, além das despesas do governo da província, orçadas em mais de 5 bilhões de Kwanzaas. As necessidades orçamentais do governo provincial de Luanda e dos ministérios estão acima de 12 bilhões de Kwanzaas para serem implementados durante o quinquênio 2023-2027. O que nós fizemos para a província de Luanda é pegar nos projetos do PIM, pegar nos projetos especiais que Luanda tem, pegar nos projetos que constam do programa de investimento público e dos recursos ordinários do tesouro que os ministérios tenham para implementar na província de Luanda e os projetos que o governo de Luanda também tem nestes domínios para implementar no território. Apesar do aprovado Plano Integrado de Intervenção da província de Luanda dar início oficialmente no próximo ano, Manuel Homem disse que há trabalhos que já estão a decorrer. Há tarefas concretas que estão a ser implementadas. Nós, penso que os cidadãos de Luanda podem constatar que existem vias interditas porque estão em obras. Tem outras que, outros projetos de iluminação pública que nós hoje podemos ver, por exemplo, na Fidel de Castro, mais iluminada, são programas que foram retomados e estão já a ser executados. A Fidel de Castro